Fala fiel torcedor, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais um videozinho no canal e vai Corinthians Começamos falando aí que o Corinthians conseguiu a vitória pra cima do novo Horizontino Pra um pra cá de 2x1 aí na Arena Nealquímica Os gols foram marcados pelos carequinhas Fábio Santos e o Mandaka que teve a sua estreia no Corinthians A nossa base está vindo forte Com o Mandaka estreando aí já são mais de 14 garotos da base do Corinthians Que já atuaram pelo profissional Sim, o Corigão está vindo com tudo O Corinthians conseguiu passar aí em primeiro no seu grupo Mas também com essa vitória selou a classificação aí do rival Palmeiras para a próxima fase A Federação Paulista também divulgou a data do próximo jogo do Corinthians Que é dia 11 do 5 Vulgou amanhã na data da gravação desse vídeo Contra a equipe da Inter de Limeira na Arena Nealquímica Às 4 horas da tarde vai se transmitir no Sport TV, Premiere e também na Globo E o possível time aí do Corinthians que deve entrar em campo Vamos ver se eu lembro de cabeça É o Cássio, João Vitor, Gêmeson, Raul Vai ter também aí o Fagner, Lucas Puton, Ramiro, Gabriel, Luan, Otero e Cauê Se não me engano esse é o time aí que deve estar entrando em campo Com o goleiro Cássio para a próxima partida Vamos desejar muita força para o Coringão porque é um jogo muito importante É matar ou morrer nessa fase do Campeonato Paulista Agora é para ganhar mesmo No último jogo teve muita gente aí falando Ah, que pode entregar aqui não sei o que Aqui não tem essa de entregar não, irmão Aqui é para cima deles, vamos com tudo Aqui é Corinthians, pô, aqui é poucas ideias, mano Aqui é pouca, chegou lá, meu irmão Acabou, não tem essa não Vamos torcer para o nosso Coringão, vamos para cima Vamos com tudo, vamos, vamos, timão, vamos, vamos, timão Espero estar vindo aqui amanhã gravar um vídeo falando que o Coringão conseguiu a vitória Meu Deus do céu Também queria agradecer a todo mundo Chegamos à marca aí de 500 inscritos Salve, salve Então, esse é o resumão de tudo que rolou aí Tamo junto, lembrando, vai Corinthians